Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos mostrar mais uma visita à fábrica, dessa vez na Protec, na divisão RD Medic, que fabrica monitores, aparelhos de ventilação pulmonar, mecânica, equipamentos de análise de desempenho de equipamentos médicos e a gente vai começar mostrando para vocês a importância da pulseira, o teste da pulseira, aquela pulseira de aterramento, para a gente evitar a eletricidade estática. Muitos hospitais que a gente visita não tem esse tipo de dispositivo, então muitas vezes a administração não viabiliza esse tipo de recurso para a gente, a manta é condutiva da bancada, então tudo isso é muito importante a gente conhecer, levar para os nossos hospitais e principalmente saber que as fábricas têm usado esse tipo de recurso. Depois nós vamos mostrar para vocês um teste de burn-in, se você não viu ali como se faz em um carro, em geral você está na estrada e vê um carro todo encapado ali, preto, não tem marca, não tem nada, o carro está andando e ele está em teste. O cara roda com o carro, depois desmonta o carro inteiro, desse jeito que vocês estão vendo nessa foto aí e analisa componente por componente. Então nesse caso do burn-in, ele ficou um ano, eu fiz a conta aqui, um ano dá 8.760 horas, que esses ventiladores ficaram funcionando ininterruptamente, depois ele é totalmente desmontado e cada parte é analisada, vocês vão poder ver isso como é feito na fábrica. Vou mostrar também ali a turbina, que esse ventilador que vocês vão ver, ele não usa, além dele trabalhar com uma pressão muito baixa, aliás já deixa eu fazer minha reclamação aqui, as redes de gases medicinais no Brasil sofrem de pressão alta, ou seja, você está jogando o dinheiro fora e você precisa de instrumento e conhecimento para adequar essa rede na pressão necessária. Felizmente, os aparelhos estão trabalhando com pressões cada vez mais baixas e a gente tem que atentar para essa questão de infraestrutura. Nesse caso, se bom ver ali, comenta ali qual que é a pressão, se você observar desse ventilador, a pressão requerida para esse ventilador pulmonar funcionar, que não necessita de conexão com a rede de ar medicinal, porque ele pega o ar do ambiente. Depois, nós vamos mostrar um monitor, um monitor multiparâmetros que também está em desenvolvimento, na fase de desenvolvimento. Aliás, esses equipamentos já foram lançados durante a feira hospitalar, quem passou no estande da Protec, pôde verificar ali os monitores funcionando já, mas vocês vão poder ver o detalhe de um monitor em teste de fabricação, sem marca, sem serigrafia, sem identificação, sem nada. É bem interessante e como nessa tecnologia se faz para acessar um menu de senhas. Quem não sabe, pessoal da assistência, da enfermagem, médicos, enfim, que usam monitores, é importante saber que a gente tem a senha de operação, do operador que vai utilizar o equipamento e também a gente tem a senha de serviço ou de manutenção, que é a senha da engenharia. E lembrando, reforçando que a Protec, ela permite que a gente faça manutenção nos equipamentos dele. Você pode fazer manutenção no equipamento deles, você pode ter acesso às peças de reposição, desde que você seja treinado na fábrica. E para você ser treinado na fábrica, se você tem equipamentos Protec, faça contato com o seu representante regional, que ele vai conseguir agendar direitinho o treinamento na fábrica e aí você vai poder ter, desfrutar aí da facilidade de poder fazer manutenção inclusive corretiva dos equipamentos. Então, é isso aí, peço para você encarecidamente dar uma força para a gente, se inscrevendo, compartilhando, mandando um link para algum colega, algum profissional da área da saúde, porque tudo isso ajuda demais a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. Isso é bom para todo mundo, é bom para nós, porque fortalece a profissão, é bom para o hospital, porque ter uma equipe capacitada dentro do hospital ajuda muito, é impossível trabalhar em hospital sem profissionais como a gente e o paciente, que acaba levando toda a vantagem aí, que é ser atendido com eficácia, aliás, ser atendido com efetividade, com eficiência. E bora rodar a vinheta para vocês poderem ver mais essa visita à fábrica. Bom pessoal, nós estamos aqui agora numa outra área da Protec, que desenvolve uma outra linha de produto. Aqui a gente vai encontrar os monitores multiparamétricos, vamos encontrar o monitor de óxido nítrico e vamos encontrar também os aparelhos de ventilação pulmonar mecânica. Uma das coisas que é um pouco diferente, como tem muita eletrônica aqui, eu já dei uma espiada aqui ó, vocês vão ver que tem o teste de pulseira, aquela mesma pulseira que a gente mostrou lá com o Naldo lá, lembra? Aqui já tem um sistema para fazer o teste das pulseiras, para ver se está tudo ok, porque essa área tem uma prioridade diferente com relação à eletricidade estática, tá ok? aqui ó, esses equipamentos aqui, eles estavam no burn-in, eles foram testados, estressados, né, e agora eles estão todos desmontados, que eles são ventiladores pulmonares, então aqui é uma oportunidade rara de ver isso, né, porque ele está totalmente desmontado, cada um deles aqui tem uma ordem de serviço, já já a gente vai falar com o engenheiro responsável da área, ele vai poder dar os detalhes exatamente, mas ó, relatório de ensaios do ventilador, não vou nem falar o nome aqui, porque não quero dar spoiler aqui, mas todos os resultados estão aqui, né, e meu, é uma oportunidade única de poder ver aqui o... então vou mostrar algumas coisas aqui, e esse aqui é um módulo, porque ele usa ar comprimido, o ar medicinal dele é gerado pelo próprio equipamento, ele pega o ar do ambiente, como era o Beard Mark VII lá no passado, então assim, ele tem um módulo, uma turbina totalmente balanceada, enfim, então esse é o módulo dele aqui, tá? Isso aqui pra mim é um alarme, a buzina do alarme, né, a célula de oxigênio, que também são células que a RD-Medic, RD-Medic é uma linha de produtos que faz parte da linha de produtos da ProTec, mas você também encontra células para oxigênio aqui na ProTec. Aqui é a entrada do oxigênio, tá vendo, ó, ele entra oxigênio, entra por aqui, essa é a rosca típica de oxigênio, então o oxigênio, ele é alimentado aqui no valor de pressão e aqui é a entrada dele no circuito pneumático, não sei os detalhes aqui, mas eu tô entendendo que foi feita toda a desmontagem, deixou o equipamento operar, ser estressado e agora estão analisando o que que tá acontecendo com ele, né? Essa aqui é a válvula exalatória, né? Todo kit da válvula exalatória e eu tava olhando essa membrana aqui, ó, ela também é fabricada pela ProTec, até essa membrana aqui tem um nome, aqui tá vendo, ó, ProTec, lembra, ó, ProTec 4, lembra porque que era ProTec de 1 a 12, se não me engano? E se der defeito no número 4, ele vai achar o molde e vai fazer o reparo lá no molde. Então, aqui o display, tá vendo, ó, a parte do display, 20 Pro, já apareceu a marca dele aqui, ó, 20 Pro. Pessoal, eu tô aqui com o Anderson agora aqui, a gente tá conversando, ele me passou a história com mais detalhes, que é o seguinte, esses ventiladores ficaram um ano em teste, né? E aí eles desmontaram os equipamentos e nesse período puderam identificar várias oportunidades de melhoria. Uma das oportunidades de melhoria que eles identificaram é o seguinte, quem conhece o desmontou equipamento, às vezes o parafuso, ele tá direto no plástico. E aí eles perceberam durante esse ano que era melhor fazer algumas melhorias, que foi que a inclusão do inserto junto da peça, por exemplo, é isso aqui, tá vendo, ó, esse material de latão aqui. Então, o parafuso não é parafusado no plástico, é parafusado no inserto. Então, isso é um exemplo de melhoria e de vantagem de você ter o projeto de ferramentaria e manutenção, como a gente já mostrou pra vocês, né? E aí o equipamento ficou um ano em teste, agora eles desmontaram, vão introduzir essas melhorias e agora não testa mais, é baseado nos resultados. Não, como a gente tem que desmontar e fazer a remontagem, eles passam novamente por ensaios. Mas não pelo burn-in, mas... Vai por burn-in novamente. Vai novamente. Então, durante as etapas de subconjunto que a gente monta, a gente faz os testes de bancada, que é teste de estanqueiragem, faz calibração novamente, faz todo o registro, documenta. E os de segurança elétrica faz também? Também. Eu vi uma fonte ali de... Eu vi um IEC 60... um analisador da Biotec, vi uma fonte ali de alta tensão e... Vocês estressam o equipamento de novo antes de... Antes de liberar para o cliente, sim. E aqui, pessoal, eu estava perguntando para ele qual que era a pressão de entrada. Eu tenho falado para o pessoal que a pressão dos equipamentos de entrada tem diminuído cada vez mais. E aqui é mais um exemplo, ó. De 280 kPa a 6 kPa. Isso dá mais ou menos 2,8 atmosfera. Então, mostra a evolução, né? No passado, eu lembro que a gente mexia com os Takaoka, os aparelhos de anestesia, a gente precisava de 60 psi, o que dava 400 kPa de pressão. Então, era pressão muito alta para funcionar o equipamento. Então, a partir do momento que a tecnologia foi evoluindo, a pressão requerida necessária foi menor, né? Sim. Então, esse aqui que é o módulo, né? Eu mostrei para o pessoal aqui no vídeo, é o módulo que vai... Isso. Seria o módulo ventilatório, né? Onde está incorporada a turbina. O principal elemento aqui é a turbina, né? Sim. Então, rola uma mecânica aqui violenta, pessoal. Essa turbina aqui, ela gira numa rotação altíssima e qualquer desbalanceamento dela é um problema sério, né? E é o tipo de coisa que, francamente, ele não dá para desmontar e querer consertar a turbina, né? Dificilmente você vai conseguir. Então, esse equipamento, de novo, ele pega o ar ambiente e mistura com o oxigênio, tá? Isso. Isso. Aqueles são dois monitores? Estão funcionando? Acho que sim. Vamos dar uma olhada lá neles? Pessoal, esse é o famoso monitor multiparâmetros, né? Então, ele pode ter... A gente tem lá o Fusquinha, né? Que são os cinco parâmetros e ele tem... Hoje em dia eles evoluíram para vários módulos, né? Você pode ter... Comprar ele com uma configuração e ir fazendo upgrade e utilização conforme você desejar. Então, esse aqui, por exemplo... Só de capnografia. É o módulo de capnografia. É importante que a gente saiba a quantidade de gás carbônico que tem no ar exalado do paciente. Assim, os profissionais sabem se o corpo está retendo muito oxigênio ou não. Oxigênio não, gás carbônico, né? E lembrando que o gás carbônico, ele altera o pH do sangue. Então, o paciente pode estar com acidose, alcalose. Então, esse é um módulo muito importante em anestesia e em alguns tipos de pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, né? Esse é um protótipo da produção? É um protótipo? Pessoal, raramente a gente tem chance de ver protótipo. Isso aqui é um protótipo, tá vendo? Esse aqui é um protótipo que você só vê na fábrica, né? Ah, ele vem com suporte para fixação de mesa, suporte de parede... Suporte de parede, é isso que eu estava procurando. Esse que é o inserto, né? Outro exemplo do inserto, né? Tá. Ó, pessoal, não tem nem... É, tá sem os botões... Então, é bem... Tá sem serigrafia... É bem protótipo mesmo. E isso tudo custa, né? Isso custa, vai dinheiro, vai engenharia para produzir esse tipo de equipamento. Então, ele tem, né? Os dados do paciente, os hospitais ainda estão evoluindo muito, mas o ideal é que esses dados aqui já puxe do software do próprio hospital, né? Então, tem que fazer uma integração, né? Alarmes, né? Registros de tendências, gráficos. Cálculos. Tem uma série de cálculos que você pode oferecer para os profissionais da saúde. O módulo de ECG, saturação, pressão arterial não invasiva, PANI ou PNI. Temperatura e a frequência respiratória, que aí vocês fazem através da medida da impedância, né? Sim. Quando o pulmão está cheio de ar, é uma resistência. Quando está vazio, é outra resistência. Então, você consegue monitorizar a frequência respiratória. Aqui você pode travar o TOT, aí você faz tudo no encoder. Tudo no encoder, né? Tá. E aqui. E para destravar ele? Aí é o encoder. É, você aperta aqui, ó. Tá. Volta lá. Beleza. Aquele... É... Não, estou falando assim, o... O cara que é mais afoito igual eu já trava a família agora. Como é que você trava? É, uma vantagem que o pessoal do software trabalha bem lá é tentar deixar ele o mais rápido possível. O que a gente pega nos concorrentes é isso. Ele... Você muda ele, ele para, dá uma pensada e fala... É, é isso. É o seguinte, hoje é segunda-feira, tá meio ruim aqui. A gente... O pessoal deixa ele bem... A velocidade dele. Deixa eu experimentar aqui. Tá. Então, ele pode funcionar com encoder ou touch screen. Uhum. E aqui as configurações... E parâmetro de senha? Você tem senha de engenharia e senha de usuário? Tem. Então, qual é o segredo dele? É você girar o touch todo para a esquerda e ficar rotacionando. Aí ele vai abrir a tela de senha. Entendi. Aí você entra com a senha, você entra no... Tá. No menu técnico. Entendi. Então, aquele que a gente fazia, control, alt, del e segura, ia ficar girando ela para... Isso. O segredo é você ficar forçando ele para a esquerda. Certo. Aí ele entra na tela de... Entendo e aprendendo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa visita. Peço para vocês aí sugerirem, né, outras fábricas que vocês gostariam de conhecer, outras fábricas de equipamentos que vocês gostariam de... De que a gente fosse visitar e mostrar para vocês, né. Peçam vídeos, recomendem vídeos para a gente fazer e levar mais conteúdo para vocês. Então é isso aí. E não mais aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu. Tchau, tchau.